Vamos apostar Tão querendo acampar com a nossa vaquejada Esporte do vaqueiro e também da mulherada Festa de apartação, todo mundo tá no meio Já é tradição, só sabe quem veio Mas já tem prefeito que derruba um bolichão Não é conversa não, não é conversa não Tem doutor, tem empresário e playboy correndo Só sabe quem foi, só sabe quem foi Dinheiro acaba, moça acaba, tudo pode acabar Mas eu duvido muito, é a vaquejada acabar Dinheiro acaba, moça acaba, tudo pode acabar Mas eu duvido muito, é a vaquejada acabar Vamos apostar, vamos apostar É mais fácil, mais cegado que vaquejada acabar Vamos apostar, vamos apostar Eu fudo até meu nome, se vaquejada acabar Vamos apostar, vamos apostar É mais fácil, mais cegado que vaquejada acabar Vamos apostar, vamos apostar Eu fudo até meu nome, se vaquejada acabar Tão querendo acabar com a nossa vaquejada Esporte do vaqueiro e também da mulherada Festa de apartação, todo mundo tá no meio Já é tradição, só sabe quem veio Mas já tem prefeito que derruba um bolichão Não é conversa não, não é conversa não Tem doutor, tem empresário e playboy correndo Só sabe quem foi, só sabe quem foi Dinheiro acaba, moça acaba, tudo pode acabar Mas eu duvido muito, é a vaquejada acabar Dinheiro acaba, moça acaba, tudo pode acabar Mas eu duvido muito, é a vaquejada acabar Vamos apostar, vamos apostar É mais fácil, mais cegado que vaquejada acabar Vamos apostar, vamos apostar Eu fudo até meu nome, se vaquejada acabar Vamos apostar, vamos apostar É mais fácil, mais cegado que vaquejada acabar Vamos apostar, vamos apostar Eu fudo até meu nome, se vaquejada acabar Tão querendo acabar com a nossa vaquejada Esporte do vaqueiro, também da mulherada Pesta de apartação, todo mundo tá no meio Já é tradição, só sabe quem veio Mas já tem prefeito que derruba um bolichão Não é conversa não, não é conversa não Tem doutor, tem empresário e playboy correndo Só sabe quem foi, só sabe quem foi Dinheiro acaba, moça acaba, tudo pode acabar Mas eu duvido muito, é a vaquejada acabar Dinheiro acaba, moça acaba, tudo pode acabar Mas eu duvido muito, é a vaquejada acabar Vamos apostar, vamos apostar Vamos apostar, vamos apostar É mais fácil, mais cegado que vaquejada acabar Vamos apostar, vamos apostar Eu fudo até meu nome, se vaquejada acabar Eu passei no meu nome, se vaquejada acabar Eu morava no interior Eu era um cara pobre, descosto e trabalhador Queria um esquema, mas era um pobre coitado Tudo que eu tinha era só um gol quadrado Pensado de sofrer e ser humilhado Comprei um paredão pra botar no meu quadrado E o pobre coitado do interior Agora ganhou a fama Raparei que ele pega a dor Arregaço o som Pode marcar a farra que eu levo meu paredão Arregaço o som Bota ele pra falar Dentro do meu corpo, a da duas novinhas quer entrar Arregaço o som E não tem problema não Pode marcar a farra que eu levo meu paredão Eu morava no interior Eu era um cara pobre, descosto e trabalhador Eu era um cara pobre coitado Tudo que eu tinha era só um gol quadrado Pensado de sofrer e ser humilhado Comprei um paredão pra botar no meu quadrado E o pobre coitado do interior Agora ganhou a fama Raparei que ele pega a dor Arregaço o som Arregaço o som Bota ele pra falar Dentro do meu corpo, a da duas novinhas quer entrar Arregaço o som E não tem problema não Pode marcar a farra que eu levo meu paredão Arregaço o som Bota ele pra falar Arregaço o som E não tem problema não Pode marcar a farra que eu levo meu paredão Eu morava no interior Eu era um cara pobre, descosto e trabalhador Queria um esquema Mas era um pobre coitado Tudo que eu tinha era só um gol quadrado Pensado de sofrer e ser humilhado Comprei um paredão pra botar no meu quadrado E o pobre coitado do interior Agora ganhou a fama Raparei que ele pega a dor Arregaço o som Bota ele pra falar Dentro do meu corpo, a da duas novinhas quer entrar Arregaço o som E não tem problema não Pode marcar a farra que eu levo meu paredão Arregaço o som Bota ele pra falar Dentro do meu corpo, a da duas novinhas quer entrar Arregaço o som E não tem problema não Pode marcar a farra que eu levo meu paredão Puxa L10 É o repertório do futebol Ivarian É o Laeta, hein Meu parceiro tem o CD, o Anil Irmãozinho Jato, seu pegadão É o CD REC CD A gente brigou Se estressou Passo dos limites e não se deu alô Agora pra curar Sua mesa de bar Vou gastar mais um uísque que eu quero me embriagar Chegando em casa a saudade aumenta Eu tento na minha cama e começo a pensar Eu não aguento mais viver assim Vem pros braços do aquele sem você dar ruim Tu gosta de eu, tu pensa em mim A nossa história não pode acabar assim Tu gosta de eu, não pensa em mim Vem pros braços do vaqueiro sem você tá ruim Tu gosta de eu, não pensa em mim A nossa história não pode acabar assim Tu gosta de eu, não pensa em mim Vem pros braços do vaqueiro sem você tá ruim Puxa, L10 Mais uma composição no LF aí, vai Se apaixonar nos parados do Rio Grande do Valeu, aplauda as promoções Vamo junto Vem outros produções O outro da Caiveira Caça Show A gente brigou, se estressou Passou dos limites e não se deu valor Agora pra curar, só mesa de bar O garçom traz mais um uísque que eu quero me embriagar Chegando em casa a saudade aumenta Eu tento na minha cama e começo a pensar Eu não aguento mais viver assim Vem pros braços do vaqueiro sem você tá ruim Tu gosta de eu, não pensa em mim A nossa história não pode acabar assim Tu gosta de eu, não pensa em mim Vem pros braços do vaqueiro sem você tá ruim Tu gosta de eu, não pensa em mim A nossa história não pode acabar assim Tu gosta de eu, não pensa em mim Vem pro prazo do vaqueiro, sem você tá ruim Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei, a minha atual é melhor do que a esse Noizinho eu tenho uma coisa pra falar, eu sei que a senhora vai gostar Eu terminei o meu namoro ontem, mas o meu coração agora já tornou o amor Essa eu não posso reclamar, eu saio pela rua em qualquer lugar Quando tô estressado ela me acalma, o combinho da minha namorada nova é pá Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei, a minha atual é melhor do que a esse Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei, a minha atual é melhor do que a esse Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei, a minha atual é melhor do que a esse Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei, a minha atual é melhor do que a esse Oh mãe, oh mãe, oh mãe, agora eu acertei, a minha atual é melhor do que a esse Oh mãe, oh mãe, oh mãe, agora eu acertei, a minha atual é melhor do que a esse Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei, a minha atual é melhor do que a esse Oh mãe, oh mãe, oh mãe, agora eu acertei, a minha atual é melhor do que a esse Oh mãe, oh mãe, agora eu acertei, a minha atual é melhor do que a esse Eu sei que a senhora vai gostar Eu terminei o meu namoro ontem Mas o meu coração agora já deu novo amor Essa eu não posso reclamar Eu saio pela rua em qualquer lugar Quando tô estressado ela me acalma O nome da minha namorada nova é pá Ô mãe, ô mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Ô mãe, ô mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Ô mãe, ô mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor do que a ex Ô mãe, ô mãe, agora eu acertei A minha atual é melhor Escuta aí, liga Meu parceiro é o dos traduções, aquele abraço O homem do Caibeira, casa show Vitinha rações, valeu Vitinha rações Sucesso que tá na boca da galera E o Laércio também puxou, hein, galera? Que distância cruel Finge o que não me importa Seu coração tá em outra e o meu em você Eu não sei o que devo fazer Vou ser longe de mim Eu desfaço que tá tudo bem Mas pra que desfaçar desse jeito se eu não engano ninguém Da saudade eu virei refém Eu prometi tantas coisas Eu jurei não te procurar Mas o meu coração tá na mão E o desejo na boca E se eu te ligar de madrugada Com a saudade amada Sentindo a sua falta E se você tiver acompanhada Desliga e desfaça Eu só liguei pra dizer Que eu não consigo te esquecer Mas que distância cruel Eu finge o que não me importa Seu coração tá em outra e o meu em você Eu não sei o que devo fazer Eu não sei o que devo fazer Eu não sei o que devo fazer Você longe de mim Eu desfaço que tá tudo bem Pra que desfaça desse jeito se eu não engano ninguém Da saudade eu virei refém Eu prometi tantas coisas Eu jurei não te procurar Mas o meu coração tá na mão E o desejo na boca E se eu te ligar de madrugada Com a saudade amada Sentindo a sua falta E se você tiver acompanhada Desliga e desfaça Eu só liguei pra dizer Que eu não consigo te esquecer Meu parceiro, meu irmãozinho, Natan Guita Tamo junto, meu irmão É de volta a percurso Puxa, L10 Meu parceiro, meu irmão, Samuel Farra Bora, Ria Salles, bora O historial tá aí, né Que distância cruel Eu fingo que não me importo Seu coração tá em outra e o meu em você Eu não sei o que devo fazer Você longe de mim Eu desfaço que tá tudo bem Pra que desfaça desse jeito Se eu não engano ninguém Da saudade eu virei refém Eu prometi tantas coisas Jurei não te procurar Mas o meu coração tá na mão E o desejo na boca E se eu te ligar de madrugada Com a saudade avaga Sentindo a sua falta E se você tiver acompanhada Desliga e desfaça Eu só liguei pra dizer E se eu te ligar de madrugada Com a saudade avaga Sentindo a sua falta E se você tiver acompanhada Desliga e desfaça Eu só liguei pra dizer Que eu não consigo te esquecer Domingo Jean Salles O cantor apaixonado Você tá curtindo o last play Mara Paul Sou os bailões Puxa a lida Mais uma Você tá curtindo o problema da fama aí Vai ficar olhando Vai levar Essa joia pra sua casa Quando você tá ouvindo sim Dica de sinal pra tantos caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz E será de segredo e vai Que não solta nunca mais Que não solta nunca mais Toda essa cê não acha Olha só como ela abraça Você já ganhou de graça Qualquer chance passa Mas se não ela escapa Toda essa cê não acha Olha só como ela abraça Você já ganhou de graça Qualquer chance passa Mas se não ela escapa Puxa a lida Você tá curtindo o last play Boa da fama aí Valeu, Eldis, promoções O Opa, Caiveira, Casa Show E vai ficar olhando Que não vai levar Essa joia pra sua casa Quando você tá ouvindo sim Dica de sinal pra tantos caras Ela já se machucou demais Promete que vai ser um bom rapaz E será de segredo e vai Que não solta nunca mais Que não solta nunca mais Outra dessa cê não acha Olha só como ela abraça Você já ganhou de graça Pois se não ela escapa Pois se não ela escapa Outra dessa cê não acha Olha só como ela abraça Você já ganhou de graça Qualquer chance passa Pois se não ela escapa Vai ficar olhando Vai levar Puxa a lida Puxa a lida Puxa a lida Se é mais um Não é assim não Tá puxando aí Repertório que tá na boca da galera Valeu, Frank Produções Para o Maxwell, irmão Puxa a lida Alexandre Segurança Meu parceiro Oswaldo Tô te ligando só pra te dizer E eu tô dando queixa de você Na delegacia e o polícia Disse que seu caso não tem condição Roubar o coração é um caso sério Sua sentença é viver na mesma cela que eu Já que nós dois estamos sendo acusados de adultério Não deixa esse cara Eu largo essa mulher E a gente vai viver a vida como Deus quiser Sem dar satisfação da nossa relação Condenados a viver Compartilhando o prazer Na cela Muita Joga a mão e canta com o playboy aí Eu não quero advogado Quero regime fechado de você Tô Eu não quero advogado Quero regime fechado com você, amor Dançando bagunçado e refém desse pecado É o prisioneiro da paixão Alô, eu tô ligando só pra te dizer Que eu tô dando queixa de você Tô na delegacia e o polícia disse que seu caso não tem Toda isso roubar o coração é um caso sério Sua sentença é viver na mesma série que eu Já que nós dois estamos sendo acusados de anotério Não deixa esse cara, eu largo essa mulher E a gente vai viver a vida como Deus quiser Sem dar satisfação da nossa relação Condenados a vir, compartilhando o prazer Na cela da paixão Ôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôôô Defende esse pecado, é o bandido japonês, é o prisioneiro da paixa Mais um que o playboy também é doutor, meu parceiro Marcos Sué, tudo junto Meu irmãozinho Alexandre, segurança, meu parceiro Oswaldo também Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No som do porta-malas, curtindo o forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Eu ia voltar na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou convite, a gente tá indo pra pá Nas garrafas de vinho, ficou mal intencionada Falou que é o banheiro e do nada ela sumiu Quando foi procurar com outro cara ela sumiu Tá roxeda, tô nem vendo Não pode crer, você merece o prêmio Tá roxeda, tô nem vendo Não pode crer, você merece o prêmio E tem mulher mais bandida do mundo Com o coração que é vagabundo Vagabundo E tem mulher mais bandida do mundo Com o coração que é vagabundo E tem mulher mais bandida do mundo Com o coração que é vagabundo Entrei na rua dela com meu carro rebaixado No som do porta-malas, curtindo o forró pesado Eu logo percebi quando ela olhou pra mim Eu ia voltar na rua e chamei ela pra sair Ela aceitou convite, a gente saiu numa pá Nas garrafas de vinho, ficou mal intencionada Coloquei ao banheiro e do nada ela sumiu Quando foi procurar com outro cara ela sumiu Tá roxeda, tô nem vendo Não pode crer, você merece o prêmio Tá roxeda, tô nem vendo Não pode crer, você merece o prêmio E tem mulher mais bandida do mundo Com o coração que é vagabundo E vagabundo E vagabundo Puxa lindas Puxa lindas Puxa lindas Puxa lindas Mais de uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Te passo mensagens, você visualiza Mas nem sequer responde Se quer machucar, machuca, mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar, puxe uma borda Hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja, conginando essa ideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar, puxe uma borda Hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja, conginando essa ideira Traz cachaça aqui pra mesa Puxa L10 E mais de uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Eu te passo mensagens, você visualiza Mas nem sequer responde Se quer machucar, machuca, mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar, puxe uma borda Alô, dono do bar, puxe uma borda Hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja, conginando essa ideira Traz cachaça aqui pra mesa Alô, dono do bar, puxe uma borda Hoje eu vou me embriagar E desce mais uma cerveja, conginando essa ideira Traz cachaça aqui pra mesa Puxa L10 E desce mais uma cerveja, conginando essa ideira E desce mais uma cerveja, conginando essa ideira Tava tentando esquecer alguém E eu não esqueci Tava tentando não amar alguém Verdade E um amigo me falou E viu ela passar Um corpo de bondade que não era eu Eu resolvi ligar E ela me atendeu Só pra dizer que encontrou Alguém melhor que eu Traz aí pra mim um copo de uísque Um gelo e o amor dela de volta Saber que ela tá com o outro Mas julga Faltar que não tem esse que não chora E traz aí pra mim um copo de uísque Um gelo e o amor dela de volta Saber que ela tá com o outro Mas julga Faltar que não tem esse que não chora Puxa L10 E um amigo me falou E viu ela passar Um outro de bondades que não era eu Eu resolvi ligar E ela me atendeu Só pra dizer que encontrou Alguém melhor que eu Traz aí pra mim um copo de uísque Um gelo e o amor dela de volta Saber que ela tá com o outro Mas julga Faltar que não tem esse que não chora E traz aí pra mim um copo de uísque Um gelo e o amor dela de volta Saber que ela tá com o outro Mas julga Faltar que não tem esse que não chora Faltar 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 que não chora Eu vou cantar agora uma música Pra uma pessoa que eu conheci há pouco tempo Lá do Natal A gente tava se conhecendo Aí ele falou pra mim Rapaz, eu escutei uma música, gostei muito dessa música Queria ouvir muito da sua voz E eu peguei pra mostrar a ele O amigo Joquinha, lá do Natal Escuta a música Chuva de Honestidade Quando o ronco feroz do carro pipa Cobra a força do aboio do vaqueiro Quando o gado berrando no terreiro Se despede da vida do peão Quando o verde procuro pelo chão Eu não encontro mais nem mandacarum Dá tristeza ter que viver no sul Pra morrer de saudade do sertão Eu sei que a chuva é pouco e o chão é quente Mas tem mão bobo enganando a gente Colhendo os verdes da zigação Eu não, eu não quero enchente de caridade Só quero chuva de honestidade Molhando as terras do meu sertão Eu pensei que tivesse resolvida Essa forma de vida tão medonha Mas ainda me mata de vergonha Os currais coronéis e suas seca Eu pensei nunca mais sofrer da seca No nordeste e no século XXI Onde até o voo troncho de um anu Fez progresso e teve revolução Eu sei Eu sei que a chuva é pouco e o chão é quente Mas tem mão bobo enganando a gente Colhendo os verdes da zigação Eu não, eu não quero enchente de caridade Só quero chuva de honestidade Colhendo as terras do meu sertão Israel é mais seco que o nordeste No entanto se veste de fartura Dando força total à agricultura Faz brotar folha verde no deserto Dá pra ver que o desmando aqui é certo Sobra voto mas falta competência Pra tirar das cacimba da ciência Água doce que rega a plantação Eu sei Eu sei Eu sei que a chuva é pouco e o chão é quente Mas tem mão bobo enganando a gente Colhendo os verdes da irrigação Eu não, eu não quero enchente de caridade Só quero chuva de honestidade Colhendo as terras do meu sertão Eu sei Eu sei Que a chuva é pouco e o chão é quente Mas tem mão bobo enganando a gente Colhendo os verdes da irrigação Eu não, eu não quero enchente de caridade Só quero chuva de honestidade Colhendo as terras do meu sertão Chuva de honestidade Você é mais um que o Leste tá puxando, hein? Meu que pode calar, aquela massa Tamo junto E aí, já vai massa Olha o Damião Moura, cara, amor Cara, amor Essa aqui tá com o pai Dando meu parceiro vinho E pegue suas coisas que estão aqui E nesse apartamento você não entra mais Olha o que me fez Os fiel que te amava Pego ela, eu adoro a sua mala e vaza Tô avisando aqui na portaria Que aqui você não entra mais Alô, boteiro Eu tô ligando pra te avisar Que a partir de agora eu tô solteiro Cadê sair com o dinheiro E chantagem que eu vou pagar Alô, boteiro Tô ligando pra te avisar Essa mulher que vai sair Ela não pode mais subir Tá proibida de entrar Puxa, mãe Meu parceiro, meu irmão Pra dar as promoções Para, amor Oi É o laeta, hein? Puxa, L10 Meu parceiro lançou Aquele abraço Para, amor Para o parafuso Vanda para Me pegue suas coisas Que estão aqui E nesse apartamento Você não fica mais Olha o que me fez Você foi me daí Agora arrependida Quer voltar atrás Já deu Cansei das suas brincas mal voltadas Pensei não aguenti Mas enquanto empada Não adianta Vim com bacharia E morreu O cara carinhoso Fiel que te amava Pega o elevador Sua balivada Tô avisando Tô avisando aqui na portaria E que aqui você não entra mais Alô, corteiro Tô ligando pra te avisar Que a partir de agora Eu tô solteiro Já deixa aí com o dinheiro E já tá isso que eu vou pagar Alô, corteiro Eu tô ligando pra te avisar Que essa mulher que vai sair Ela não pode mais se ouvir Tá bom e vira de entrar Alô, corteiro Eu tô ligando pra te avisar Que a partir de agora eu tô solteiro Cadê sair com o dinheiro E já tá isso que eu vou pagar Alô, corteiro Eu tô ligando pra te avisar Essa mulher que vai sair Ela não pode mais se ouvir Ela foi vida de entrar Eu tô ligando pra te avisar Ué São dois de nitério Opa Escuta você Puxa, lindas Se sobraram As bancas da briga e da separação Ficaram Os vidros e as fãs quebraram no chão Se eu tivesse baixado a voz Amizões seríamos nós Um mês que a tia tembrando Ela veio aí pra vender Quando a boca foi desenganando Coração agora e para de tanto sofrer Eu fui com a mesa de pau Pra não te esquecer Olha sentado Numa cadeira de aço e ferro Já bebendo Cada copa americana Ganava o meu sofrimento Não sei que eu tivesse esquecido A danada naquela hora Tá dançando Eu não me sinto numa lata de Coca-Cola Ai, ai, ai Ai, ai, ai Tenho uma saudade dela agora Ai, ai, ai Ai, ai, ai O cara só joga essa lata Puxa ali, né Pra dançar, nega Pra que você deixar que você dê Felipe, cê dentro da cana A cana da aço Céu leve, tá ao vivo, nega O cara vai dar um abraço aí É o meu grupo aí Os fãs do leste Aquela dação do mundo aí O céu amaram As marcas da vida e da separação Ficaram Os líderes foram jogados no chão Seu de pés baixar da voz Talvez o inserir ambos nós O meu espalhinho tentando Ela meia rir pra beber Quando a boca foi desenganando O coração quase para de tanto sofrer Meu refúgio foi mais legal Pra não te esquecer Sentado Numa cadeira de aço em ferro Já de bebendo Cada copa americana Enganava o meu sofrimento Eu achei que eu tivesse Esquecido a danada Naquela hora Eu tenho um soldado Escrita numa lata de Coca-Cola Ai, ai, ai Ai, ai, ai Eu tenho uma saudade Bela agora Ai, ai, ai Ai, ai, ai O coração joga essa lata Sentado Numa cadeira de aço Em ferro Já de bebendo Cada copa americana Enganava o meu sofrimento Eu achei que eu tivesse Esquecido a danada Naquela hora Eu tenho um soldado Escrita numa lata De Coca-Cola Ai, ai, ai Ai, ai, ai Eu tenho uma saudade Bela agora Ai, ai, ai Ai, ai, ai O coração joga essa lata Fora Oi! Salve! E ai, ai, ai Oi! Amor Música Amor Cuida Pai O nível De São Puxa! 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 Fala o que quiser falar, eu não tô nem aí A dor de coutureira é minha, e daí? Com uma baixão desenganada, é como flecha que atravessa Por isso que daqui pra frente, a minha vida é essa Cerveja derramando, cigarro queimando, e lágrimas rolando na mesa Puxa! 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 Você vem já derramando, cigarro queimando E lágrimas rolando na mesa do mar Uma quase fechando, com ação mesmo usando E dizendo esquece, ela não vai voltar Você vem já derramando, cigarro queimando E lágrimas rolando na mesa do mar Uma quase fechando, com ação mesmo usando E dizendo esquece, ela não vai voltar São Flamengo da Fapa aí Ô, repertório velho Tudo muito Mas o que o Playboy adotou, viu, pai? Vai que eu sempre... Oi, Felipe, você deve estar na... O cara é bom! Foi o meu pai que me fez assim Desmantelado, raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Foi o meu pai que me fez assim Desmantelado, raparigueirinho A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é só assim do novo dia Alô pra mim, que é o meu pai que me fez assim A minha fama agora aumentou Chegou um doutorzinho Alô pra mim Chegou um doutorzinho Sou conhecido como filho de papaizinho O cara é o meu pai, que é o meu pai que me fez assim Desmantelado, raparigueirinho A minha fama agora aumentou A minha fama agora aumentou Sou conhecido como filho de doutor Aonde eu chego é só assim do novo dia Alô pra mim, que é o meu pai que me fez assim do novo dia Alô pra mim, que é o meu pai que me fez assim do novo dia Sou conhecido como filho de papaizinho Quebra, rapaí! Puxa, lindas! Abraça o fã do leste aí Grupo batizado que tá estrada Puxa, lindas!